Eu e a Bu, e aí a gente de cara, lembra? A Yabu, você lembra que você tirou a carta e você ganhou o carro e aí você não dirigia? Você ganhou um carro? E eu dirigi o carro pra você? Ah, eu lembro, nossa. Não, peraí, que rolê é esse? Como você ganhou um carro? Eu ganhei o carro do meu papai. Ah, que dava. O pai da forma, parecia que era da forma. É, eu achei que foi da forma, caralho. Ai, perdão, gente. Não, ela fez 18 anos e ganhou o carro do pai dela. Sabe o que eu achei? Na forma, eles estavam lá, ela tirou uma parada e ganhou o carro. Eu falei, caralho. É que você falou assim, leu uma carta e ganhou o carro? Eu falei, caralho. Ah, não, eu falei, você lembra que você ganhou o carro? Não, eu ganhei o carro com 20, acho, só que eu não tinha carta. E aí ela dirigia, tipo, pra mim, que eu tinha uma preguiça e tal. Eu que dirigi o carro dela, velho. Ela tinha motorista e era tatá. Era eu. Que carro que era? Que você ganhou? Um Honda Fit, velho. O branco, mó chique. Eu falava... Deixa que eu dirijo. Bora, eu tinha. E o dela, era automático? E o meu era... Vocês querem saber o meu carro? Era um Jack Motors. O J3. O carro do Faustão. Eu tinha esse carro, só eu tinha. Você lembra? Meu vizinho também teve. Mano, e não subia as ladeiras. Você lembra quando a gente parava e pedia ajuda? Não subia as ladeiras. Não subia. Mas você pedia ajuda, você fazia o quê? Empurra? Você lembra que a gente parava e pedia ajuda? É, galera, me ajuda aí, vai empurrar essa porra aqui que não sobe. Coitada, mano. Não, é porque eu ainda não tinha as manhã da... Tipo, eu sempre... Modéstia é parte, eu sempre dirigi muito bem. Só que... Amiga, lembra que a embreagem era diferente do carro? Aí se tivesse com o ar-condicionado ligado, a mão não ia. Aí eu falava... Quando parava em ladeira, eu rezava, puxava a frente de mão, eu ficava... Querendo Deus, Pai, Senhor. Eu quero ter... Só assim... É, aí eu ficava sentindo, eu falava, velho, agora vai, agora vai. Tirava, ia, só que às vezes não ia. E eu falava... Amiga, você tava comigo numa vez que... Será que era você que tava eu, você e a Ná, numa festa junina? Porque, sei lá, eu tava... Acho que era, num colégio. Sim, acho que sim. Gente, eu parei o carro assim, aí, em bicado. Sabe aquelas vagas 90 graus? Sabe, assim, ó, as vaguinhas. De ladinho. É, de ladinho. E era tipo uma ladeira. Mano, o carro não saía dali. Não saía. E eu engatava, tirava o freio de mão e ia... Nossa, que carro bosta, mano. Que carro bosta. Era ruim. Que carro bosta. Era ruim. Era ruim. Fala qual foi o modelo dele. J3, da Jack Motors. E eu não sei se é... Eu tô falando que é ruim. Às vezes era eu que era ruim, né? Mas, enfim. E eu tentava... E o negócio fazia... Não ia. Aquele cheiro de breagem queimada. Nossa, não ia, velho. Não ia. Aí eu desci, tinha o segurança na rua. Falei, ô, moço, por favor, tira esse carro daqui. Só dá uma rézinha. Do resto eu dou conta. Mas tira esse carro daqui e ele tirou o coração. Mas ele sofreu também? Sofreu da mão sofrida? Não, deve ter sido... Não, ele foi então. Ele tentou uma vez. Aí eu falei, viu, moço? Tá estragado. Depois ele tentou de novo. Não tá estragado, acho que era eu mesma. Você dirige bem também, Bu? Muito. Modéstia à parte também. Quem dirige melhor, você ou Bala? Agora eu quero ver, assumir. Quem que você acha, Lin? Não, assim, depende. Depende. Eu tenho uns reflexos melhores, assim, sabe? Sou boa de reflexo, tal. Goleira. É. E o trânsito daqui é... A galera que não mora em São Paulo não tem noção. É, porque do nosso tem que fazer assim, o que vem é alguém. É, mano. Mano, o trânsito daqui é horroroso. É assim, sempre você fala assim, ó. Meu, você viu? Se eu não faço isso, nós ia morrer. Verdade. Sempre que você mete essa. Eu sempre falo isso, viu? Eu te falo. Eu te falo isso. Salvei tua vida. É, ele... E ele em São Paulo, ele não consegue dirigir. Ele fica nervoso. Ele não gosta. É ruim, mano. Ah, não. Eu fico puto também com trânsito. Eu já tô acostumada, eu já sei. Tipo... Nossa, eu dirijo aqui... É, eu também adoro fazer essas coisinhas. Fala aí nós, Adice. Ah, não. Vai pro caralho. Tchau, tchau.